Música Muito obrigada pela presença de vocês Eu quero desejar toda sorte à seleção brasileira Que esses meninos façam o que eles tem que fazer lá na Rússia Muito bom, muito bom A minha alegreta do somar que eu coroa na passarela Fez um simbato fascinante no maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei No meio de uma gente tão modesta Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei No meio de uma gente tão modesta Eu vim crescendo a serra Chego de euforia para desfilar O mundo inteiro espremerar Hoje é dia do riso chorar É que eu me casar Da frente de santo e exato Quando uma goiada eu carrego meu paro Eu vim crescendo a noite de santo e exato Quando uma goiada eu carrego meu paro Acredito, acredito ser o mais valente Nessa ronda eu carrego meu paro E como uma goiada eu carrego meu paro É hoje o dia De que? A alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Dizem o meu avô Chega a espelho meu, se há nada em mim, alguém mais feliz que eu Chega a espelho meu, se há nada em mim, alguém mais feliz que eu São prata, mãe de santo, exato, quando o mal olhar eu carrego meu patoado São prata, mãe de santo, exato, quando o mal olhar eu carrego meu patoado Nem acredito, mas eu já chego mais aberto, nessa luta eu vou chego ao mar E como vai, é hoje o dia, é cheio de que rio, da alegria e a tristeza Nem pode pensar neste gão, isso é meu Chega a espelho meu, se há nada em mim, alguém mais feliz que eu Chega a espelho meu, se há nada em mim, alguém mais feliz que eu Diz aí Chega a espelho meu, se há nada em mim, alguém mais feliz que eu Chega a espelho meu, se há nada em mim, alguém mais feliz que eu Um beijo no coração de vocês, excelente copa pra vocês Muita paz nessa cidade que a gente merece Um beijo enorme Maimé e Vi Muito obrigada Tudo de bom, gente